Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui a Tia Lília trazendo uma historinha super legal. E o nome dessa historinha é João e o Pé de Feijão. Por que a tia trouxe essa historinha hoje? Porque essa é a nossa historinha da letrinha J, tá? Do nome do João. E essa historinha vai ser representada com personagens da turma da Mônica, tá certo? Vamos lá? João e o Pé de Feijão A mãe de João está doente, por isso ele resolve vender a sua vaquinha para comprar remédios. No mercado, um homem oferece um punhado de feijões mágicos por sua vaquinha. Quando sua mãe soube, ficou louca da vida e jogou os feijões de João pela janela. No dia seguinte, João percebeu que no lugar onde sua mãe jogou os feijões, cresceu um pé de feijão enorme. João escalou o pé de feijão e lá no alto, acima das nuvens, avistou um castelo. No castelo, morava um gigante que mantinha uma galinha presa que botava ovos de ouro. João libertou a galinha e quando o gigante acordou ficou muito brabo. Quando chegou no chão, João cortou o pé de feijão com sua machadinha e o gigante não pôde descer. Com a galinha dos ovos de ouro, João e sua mãe ficaram ricos e felizes para sempre. E fim da nossa historinha. Gostaram da história, crianças? É uma história muito especial, não é? E olha só o amor que o João tinha pela mamãe dele. Ele foi capaz de ser um menino corajoso, forte e ajudar a mamãe dele, não é? E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e um abraço da tia Lília. Tchau, tchau! Tchau!